Eu tenho andado tão sozinho, ultimamente E nem vejo em minha frente, nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Quando em busca de amizade, tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Só pra ver o sol descer Eu saio a caminhar pela cidade Quando em busca de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seus mistérios Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Só pra ver o sol descer Eu tenho andado tão sozinho, ultimamente Que nevejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Ando em busca de amizade Ando em busca de amizade Vou seguindo a multidão Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Só pra ver o sol descer Eu queria ter na vida, simplesmente, um quintal e uma janela Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Só pra ver o sol descer Bacana, pessoal Esse é o Gilson Gil Seresta Bacana demais, hein Brega e Seresta 2023 Aqui no nosso canal Acho que é a primeira vez, Gilson Gil Abraço a Dallana Ferreira Canal Nostálvico Rony de Souza É do seu paixão Luiz Cristóvão Filho do Júnior É, também, nosso amigo Rony E também, é, quem mais? O Nostálvico É isso aí A trama toda Do nosso live também Às 19h Que o Gilson Gil Está concorrendo A carreta na live, hein, pessoal Lá é uma hora O CD completo Hoje aqui É só 15 minutos Abraço a Paulinho Divulgações Lá vem do Brega Toda essa trama Canal do Brega Toda essa trama Divulgadores aí E que sempre está Fornecendo um CD Para nós aqui Fazer as lives E os bus aí Também da carreta E as carreta E os bus, né É isso aí mesmo Mandando abraço Ao pessoal todo, hein Mandando abraço A cantora Nascimento A cantora Selma Wagner Rosa Almeida Peninha Edson Ramos Silvana Toda essa turma aí Todas as cantoras E a Paula Mourinho E também Muita gente Que está sempre aí Que está sempre com a gente Com a gente Nas nossas lives Às 19h No Chat Love Então estamos na Bahia Solta mais um aí Que daqui a pouco Eu volto, pessoal E vamos que vamos, hein Se der 3 mil visualizações Tem carreta Tem 10 dias E a Paula Mourinho E a Paula Mourinho 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 E aí 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 E aí